Olha a percepção de colocar esse downlight, vai assumindo mais dano Nossa, ele pega com o recobre Pera aí, felizinho que já pegou DBA e Caio vai enfrentando agora a Sulks e Babi Turra Nossa, e o Caio já começa muito forte Consegue botar esse recobre, ele se recupera muito bem Nossa, linda a conexão do GX Aquela conexão true com a ilha, fazendo muito bonito Mostrando, cara, o GX já mostrou essa conexão pra gente outras vezes Puntoso, mas não tem condição de contestar mais do que isso Submanga fazendo pressão sobre ele Tira o recobre, tira tudo, completa com o último gp A última dodge que o Grônico tinha Que pressão da sua ajuda Olha o Gip do Tsuk na sequência, Sanchinho Eles vão embrazando aqui no momento Cara, deixando pra heavy Não saio, filho Nossa, nossa Nossa, nossa Olha ainda Ooooooooh Não conseguiu voltar ainda, salva Ele não consegue, volta pro stage Nossa, X e Todd recovery, como ele sobe Tem trol, neutral sig Olha o true combo do Fiend O menino tá treinado Muito bonito Faz o true exclusivo Neutral sig Exclusivo aí do side 5 Porém, a gente tava muito clean ainda A volta já de taça A gente tá com os bitos se aproximando do seu final Olha a conversão do Fiend Nossa, essa conversão Fiend Eles precisam correr atrás desse resultado Tentando agora disputar ali contra o Paul Olha a conexão true Que linda, cara Óbvio, rapaz Nossa, esse weapon tosse, cara Olha como vem Compensação LX, Sancho De double knuckle De neutral sig E um virando em outro Dent Nossa, ótima leitura do Okami Olha como vai Sobre o Caio bolinha Meu Deus, o neutral sig punindo Nossa, e o GC sai de sig Saque Já tava com muito dano Perde finalmente Sobre o deus Ótima leitura do saque Sai de lá de GC Sai de lá de recovery Tira essa estoque do los bitos Cara, abre aí uma Nossa, esse é do balda Vai pro outro Mais Meu Deus, meu Deus 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 Fazer uma boa resposta Pra compensação Nossa doos bitos Não consegue voltar Vai ser tudo uma questão De Otilização de kit Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá bom Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus confirmar não consegue conectar o recovery olha 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 o perigo olha o perigo que coragem riscou tudo ali mano meu Deus que percepção deu a vida para aquilo é mas não é só meia meia estoque é uma meia mais um torneio 2v2 agora sim eles conseguem vencer dessa vez vão ter que ficar